Não há como defender o sistema religioso, não há como defender falso profeta. Quando eu digo que o sistema religioso é podre e corrupto, muita gente ainda tenta defender. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Mais um, abandona o mão de ferro Edir Marcelo. Mão de ferro da Universal. E por quê? Muita podridão está por trás deste lugar. Fique comenta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar o vídeo aqui, eu peço a você que vá aqui na descrição. Tem um link de um canal, canal secundário, está escrito ali. E eu quero que você se inscreva nesse canal, porque nesse canal eu vou começar a postar alguns conteúdos. Os conteúdos que você talvez goste, do dia a dia, conteúdo em alta, vários assuntos. E se você quiser entrar nesse canal e me acompanhar também, teremos um canal mais direto. Quero que você entre e se inscreva. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Sou um ex-pastor do sistema religioso. Estive dentro dele por mais de 20 anos. E durante 5 anos eu estive como pastor. E agora, mais uma vez, vamos contar as falcatruas, mentiras e propinas que existem dentro desse sistema podre e corrupto, o sistema religioso. Vamos ao vídeo. O que eu vou ler agora foi me mandado ontem, o dia inteiro, várias pessoas me mandaram. Aconteceu em Minas Gerais. E eu quero que você preste muita atenção, pois talvez será o longo, porque o relato é grande. Guaxupé, 14 de setembro de 2022. Aos cuidados do bispo Cisney e pastor Josias. Aqui quem está mandando é um pastor que saiu da obra. Vamos ver o que ele diz e eu quero que você preste muita atenção. E a todos os bispos e pastores, ele fala, aos cuidados desses dois, e a todos os bispos e pastores que vão ler e saber o real motivo da minha saída. Venho por meio dessa mensagem comunicar aos senhores o nosso desligamento da obra de Deus. Só o que eu não concordo é isso aqui. Eles veem falcatrua, veem mentira e depois dizem desligamento da obra de Deus. Que obra de Deus existe dentro da Universal? Aqui eu já fico indignado. Mas vamos ver o que essa pessoa que mandou esse relato aqui. É que tem aquelas pessoas que saem da Universal e querem fazer a política da boa vizinhança. Querem sair, para eles é o que faz com tanto feio, sabe? Aí vão abrir suas próprias instituições, porque não querem bater de frente com a Universal. E assim vai. Fiquei sabendo que o senhor, bispo Cisne, comentou que estava desconfiado, que ele estava roubando. E que a esposa do Mauro, de Paraúna, falou para o senhor que em Paraúna tinha muitas coisas estranhas. Que inclusive, entrava muito boleto no celular da igreja. O senhor pode pedir para fazer uma perícia e verificar se os boletos estavam em meu nome. Colocamos o celular exatamente por causa da pandemia. Como foi orientado pelo senhor mesmo? Para não perder o contato com o povo. Outra coisa, o senhor pode perguntar para o segundo se eu não orientava o povo a usar o cartão e fazer transferências bancárias. Como o senhor e o próprio bispo Renato sempre orientaram os pastores. E como o senhor desconfia em todo mundo e acha que estamos fazendo algo errado? Mas só lembrando que a própria esposa da catedral nos ligou na época para mandar outra máquina de cartão. Porque em Paraúna usa muito a maquininha. Vamos pensar um pouco, se eu estou roubando, eu pediria tanto para o povo fazer transferência e passar cartão ou não seria melhor em espécie? Veja que a briga na Universal sempre é por dinheiro. É inventar que quem sai rouba e o pastor está roubando e assim vai. A briga é por dinheiro, porque o Macedo é avarento ao extremo em colocar nos pastores essa obrigação de crescer financeiramente na instituição para ganhar cargo, para ganhar um melhor salário, para ganhar um carro novo, para ganhar um apartamento melhor, para ser bem visto na instituição. Então a briga é sempre por dinheiro. Pergunta para quem trabalhou comigo ou para quem pegou as nossas igrejas, tanto em Minas ou em São Paulo, se tem esquema. Mas o tempo vai mostrar quem é quem. Em relação a Guaxupé, eu sei que o senhor viu e diminuiu o mês e o senhor nunca teve coragem de perguntar. Mas, para o senhor não fazer injustiça com o bispo Carlos, que estava vindo para cá, como o senhor fez conosco. O empresário que ajudava aqui por mês, por volta de 5 mil, ele faleceu. O obreiro que entregava 4 mil por mês, parou de trazer porque não está mais recebendo do bitcoin. E o obreiro que trazia por volta de 5 mil, tinha viajado para Goiás. Enfim, eu sei que essa carta não vai mudar em nada em relação ao que o senhor pensa. Mas precisava avisar o senhor que não estou indo viajar, porque é outro estado. Porque vou deixar de ser regional. Poderia ir até de obreiro, auxiliar, ou fazer parte de um grupo. Até porque todos os projetos que tem na igreja, na igreja, sempre fui o primeiro a participar. O senhor pode procurar a saber, se é verdade ou mentira. Nós conhecemos a estratégia da nova direção, e sei que essa viagem é pela desconfiança. Quando passei na Catedral de Santos, cheguei a levar para João Dias um milhão e meio em espécie, e sempre tive temor com a oferta. É engraçado, é engraçado, sabe o que é, pessoal? É porque, pelo que eu estou vendo aqui, esse camarada que saiu, ele está falando, ele ficou não sei quantos anos, vamos ver se ele fala aqui, você já falou ou não lembra? Ele sabe que ele era cobrado por oferta, que ele era cobrado em tirar dinheiro do povo, ele sabe que na Universal é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. E pelo que eu estou entendendo aqui, ele está falando com temor ainda com as coisas da Universal, que não tem nada a ver com Deus. A Universal não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o Evangelho, nada, absolutamente nada. Se o senhor não sabe, em 2008, fui assaltado em Suzano e tentei fugir por tentar proteger a oferta, e acabei capotando o carro. E o carro tomou 14 tiros e quase morri. E chega depois de tanto tempo na obra, e o senhor fazer esse tipo de comentário, é muito triste. O senhor sabe que tem muitas igrejas caindo, inclusive a catedral, e em outra época chegou a fechar acima de 4 mil, e o senhor tem meses aí de 3 mil, 3.200, e nem por isso o senhor está roubando, e fora a fogueira santa que caiu muito. Note que é só valores, é quanto dá tal igreja, quanto dá tal igreja. Isso aí tem alguma coisa de Deus, pessoal? Comente aqui se isso tem algo a ver com Deus. Comente aí se isso tem algo a ver com Deus. Entre eles, entre pastores e bispos, é só dinheiro, porque os pastores são cobrados por dinheiro. Os pastores são cobrados por oferta. Os pastores são cobrados por aquilo que arrecadam. Então, o bispo fez um comentário, porque ele estava roubando, ele estava falando, não, não estou roubando, não. Não estou roubando. Eu levei um milhão e meio para tal lugar, e não me enchi nada. Fui assaltado, atiraram em mim, e a tua igreja, inclusive, já caiu, a catedral caiu. Dava 5, agora está dando 4, dá 3 mil, dá 1 mil, e por isso o senhor está roubando. Quer dizer, é só dinheiro que eles conversam, só sobre dinheiro. E por causa de um comentário leviando de uma pessoa que, aliás, está espalhando para todo mundo que nos entregou para o senhor, e por isso estamos indo viajar. Aliás, pede para a esposa do Mauro ver direitinho o que o marido dela está fazendo na igreja de Paraúna. Que ele pediu dinheiro para comprar mesa do altar, e que tem um obreiro que está 6 meses sem colocar um informe de domingo porque não trabalha em reunião de libertação. Será que isso ela não vê? Que não segue nada do que a direção passa? Acabou com todos os projetos dos grupos que a catedral passa? Obreiros me ligando para reclamar que a igreja está vazia. Vê se o senhor vai lá para ver se é verdade. Mas não manda ninguém. Vai o senhor mesmo porque dependendo quem o senhor mandar não vai resolver porque recebe uma mesada do Mauro. A esposa dele poderia contar isso para o senhor. Outra coisa, quando eu estava na Savasse que peguei 58 e fiquei com 92 ninguém falou nada. Quando aqui ele está falando que pegou com 58 mil e deixou com 98 mil reais a igreja. Só dinheiro. Está vendo, gente? Só dinheiro. Quando mesmo com a pandemia na vila esportiva manteve o mês. Não, mas o o cara de madeira do lindomar disse que não tem livro-mês. Ele é bispo e não sabe o que é livro-mês. Coitado. Cara de peroba. É cínico, meu. Cínico. Cínico. Bisco cínico. O senhor não falou nada. O senhor não falou nada. Inclusive permitiu ir para paraúna. E agora? O que eu estou roubando? O senhor sabe que eu estou falando a verdade. Se alguém quiser ter provas de tudo e fotos do sistema. Se alguém quiser tenho provas de tudo e fotos do sistema. Então tem o sistema da igreja. A igreja tem o próprio sistema de contabilidade. Inclusive o cínico do bispo Santos disse que quem faz a contabilidade são funcionários. quando na verdade são esposas que fazem em alguns lugares pastores. Aliás tem muita coisa para dizer e com provas e testemunhas. Se quiser eu mando para todos. Saudades da época do Romualdo e do bispo Clodomir que falava na nossa cara o motivo da nossa troca. Apesar desses 19 anos nunca ter perdido igreja e nunca fui parar na direção da igreja por problemas. eu via ele chamando atenção e dizendo o motivo porque o pastor estava perdendo. Não entrei na obra para fazer dela cabide de emprego. Não tenho medo de recomeçar a vida. Mas vocês não estão perdendo não percebendo que os pastores não estão mais aguentando tanta desconfiança. Um exemplo claro é o ônibus que não podemos arrecadar e pagar como era antigamente. Por isso temos pastores e esposas doentes e abalados psicologicamente. Muitos estão tristes e só não saíram ainda porque não tem para onde ir. Pastores e bispos antigos que deram a vida hoje estão sendo colocados de lado e descartados como se fossem emprestáveis. A ajuda de custo que nós ganhávamos que era acima de 10 mil dava para mim viver com o pão nosso de cada dia sem precisar tocar em nada. Diferentemente da maioria dos pastores que tem pagado para trabalhar. Bispo coloque a mão na consciência e lembre-se que um dia vamos prestar conta com Deus e lá no céu não tem boleta. Boleta onde se marca os valores quando se peça conta das ofertas. Mas o cínico dos bispos santos diz que não existe isso na Universal. Entrei casado e entreguei todos os meus móveis para a igreja. Minha rescisão de anos de trabalho e depois de 19 anos como passou estou saindo sem nada com a mão na frente e a outra atrás e ainda com essa desconfiança. Mas não tem problema Deus vai nos honrar. Muito obrigado por tudo e desculpas se eu não consegui corresponder à expectativa do Senhor. Eu acho que esse pastor é um tolo. Eu acho que esse pastor para mim esse ex-pastor agora é um idiota. Passou por tudo foi cobrado por oferta foi cobrado por tudo dentro dessa instituição menos por almas menos por almas e aqui está rasgando ceda para a instituição e para esse bispo ainda. Vou continuar na igreja como membro burro idiota burro burro é muito burro me perdoe pessoal me perdoe mas muito burro camarada que ficou 19 anos dentro de uma instituição foi cobrado foi humilhado só sabiam cobrar dele dinheiro e ele diz ainda eu vou e sai por todos esses motivos pessoal eu não estou aqui para passar na cabeça de ninguém não de pastor de bispo não 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 estou agora e também não estou nem aí se ele vai ficar você não vai problema é dele problema é dele porque burro é ele que foi cobrado a vida inteira que ele ficou na universal por dinheiro por oferta e agora sai rasgando seda e ainda fala vou ficar na universal então fique fique não tem aquela pessoa que aquela mulher que apanha 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 a vida inteira do marido e a gente fala assim denuncia vai na polícia ah mas eu amo ele então continua apanhando continua sofrendo a vida aqui fora Deus pode fazer tudo na sua vida agora você vai ficar amarrado com uma empresa religiosa que acabou com a sua vida que não tem consideração nenhuma com você eu te chamo de burro idiota essa são os adjetivos que eu tenho vou continuar na igreja como membro porque a igreja universal eu não saio e peço que o senhor ore por mim e minha esposa meu Deus do céu é é muito tapado é muito tapado o cara está lá falando mal dele o cara está lá desconfiando que ele roubou ele sempre foi cobrado por oferta e pede oração para o cara pelo amor de Deus outra coisa eu sei que o senhor já saiu da obra inclusive montou uma igreja em Santa Catarina e porque não deu certo voltou para o Universal e também não quis ir para Portugal inclusive o bispo Clodomiro perguntou a pedido do bispo Macedo se o senhor já estava curado e o senhor lembra disso então respeite a minha decisão não roubei não adulterei não estou no Bitcoin foram 19 anos de obra foram 11 anos de regional nunca fomos diante da direção com nenhum problema para deixar bem claro não precisa me ligar porque se eu fiz algo de errado e o senhor não teve a coragem de me falar o senhor perdeu uma grande chance de me ensinar com a experiência que o senhor tem leia e tire as suas conclusões olha eu fico triste com pessoas que são enganadas são né deixaram a sua juventude dentro desse sistema religioso e quando sai ainda sai rasgando cenas dizendo que vai ficar olha complicado comente o que você pensa aqui a respeito desse mais uma saída de um pastor mais uma saída e eu vou dizer algo pra vocês enquanto tiver cavalo São Jorge não manda pé esse é o ditado que manda o dia até o próximo ou um ah quem INS que eu